Não, e há casos semelhantes, o Inter e o Grêmio, eles andam muito paralelamente. O Inter, naquele ano, antecedente da queda, o Inter teve um jogador que foi vendido pra China. E tava vendido o jogador. Já tinha ido embora. O Keller quase disse ontem aqui, tu tá com o D'Alessandritchi também. É isso. É mais ou menos nessa linha. O jogador tava vendido. Aí o jogador tava lá dentro do clube de novo. Tu tá dizendo que são dois migués, é isso? Olha, mas é uma novela mexicana, ou muito rápida, né? Mas é algo parecido. O Inter viveu isso. Jogador anunciado, jogador tido embora. Até em tom de despedida, depois reapareceu no clube de novo.